Música Oi pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Vani Oi pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Vani E somos da Assembleia de Deus do Ministério do Belém na cidade de Osasco E sejam todos bem-vindos, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Estamos trabalhando com a Revista dos Prés Adolescentes E o tema deste trimestre é quem é Deus? Estamos vendo várias formas de como Deus se apresenta A semana passada vimos que o nosso Deus é um Deus criador E essa semana vamos aprender quem Deus também é um Deus libertador E a nossa lição de hoje encontra-se em Êxodo capítulo 12, versículo 31 a 41 Mas antes, vamos orar Vamos sim, turminha, vocês já estão preparados? Ah, mas ainda dá tempo de você pegar seu material, pegar um caderno de anotação, uma caneta Ah, e o principal, a Bíblia, não se esqueça Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais de quem tu és Aprendemos que tu és um Deus criador Iremos aprender que tu és um Deus protetor também E várias outras formas Senhor Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas Use, Senhor, as nossas vidas como um canal de bênção Para todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo esta aula Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém Ah, mas qual será o versículo de hoje? Podem acompanhar aí na Bíblia? Está lá em Deuteronômio, o capítulo 26, do versículo 7 até o versículo 9 É isso, Tia Esther? Sim, diz assim, Tia Vanessa Vamos ler Então oramos pedindo socorro ao Senhor O Deus dos nossos antepassados Ele nos atendeu e viu a nossa aflição A nossa miséria E como éramos perseguidos Com a sua força e com o seu poder Ele fez milagre Maravilhas e coisas espantosas E nos tirou do Egito E nos trouxe até esta terra E nos deu uma terra boa e rica É isso aí Isso está dizendo que Deus ouviu o clamor e a aflição do povo Sabe, pessoal? Deus, Ele continua atento Continua com os ouvidos atentos ao nosso clamor Os seus olhos Ele está vendo as nossas aflições O nosso Deus, Ele não mudou Ele continua o mesmo Ele continua atento Às vezes você se encontra com dificuldades Às vezes está difícil Você pensa que não vai conseguir realizar alguma atividade Mas saiba que Deus te capacita E Ele está atento Às suas orações E também ao seu clamor Oi, pessoal Vocês sabiam que a libertação do povo israelita do Egito Foi realizada através do poder de Deus? É isso mesmo Então, vamos saber como surgiu a extravidão? Jacó ainda era vivo Quando, alguns anos depois de chegar no Egito José tornou-se governador E foi escolhido por faraó para esta função Por interpretar o sonho corretamente Alertando que a nação ia passar por sete anos de fartura E sete anos de escassez Vocês já sabem dessa história Olha o que aconteceu Conforme foi revelado por Deus Chegou o tempo de fome na terra E todos os povoados, vizinhos Ficaram sabendo que no Egito havia trigo e alimentos Ah, assim os irmãos foram até lá De José E foi que aconteceu a reconciliação familiar Ah, o faraó permitiu que toda a família de José Olha só, quase setenta pessoas Foram morar em uma das cidades ali E os anos foram se passando E toda a sua geração de José faleceram O povo de Israel multiplicou E se tornou assim numeroso E o novo rei foi levantado novo E ele mudou todo aquele cenário Porque ele tinha medo que os hebreus se unisse a alguma outra nação E guerreariam se contra o Egito Por isso, aquele faraó Colocou pesados tributos E, acreditem, escravizou Mas em seguida Ele ordenou o homicídio, a morte de todos os bebês recém-nascidos É isso mesmo Olha só Mas as suas tentativas de destruição dos judeus Resultaram na multiplicação e no crescimento deles E, olha, por mais de quatrocentos anos Os hebreus serviram aos egípcios Mas, em meio àquele todo sofrimento da escravidão Eles começaram a clamar a Deus por um libertador E será que Deus ouviu o clamor daquele povo? Sim Deus enviou um libertador Quem será? Isso mesmo, tia Vanessa Moisés, ele não sabia Mas, desde o seu nascimento Deus livrará para ser o líder do seu povo Ele nasceu numa época Em que todos os meninos teriam que ser jogados no rio Nino para morrer Mas, graças à coragem da sua mãe, Joquebede E a sua irmã, Miriam Salvou a sua vida Moisés, ele foi adotado pela sua filha A de Faraó A de Faraó E foi criado pela sua própria mãe Que se tornou a sua própria ama E, aos quarenta anos Ele não conseguiu conter-se do sofrimento do hebreu Mas, ele visando a combater o seu semelhante Ele matou um capataz egípcio E, ao ser descoberto, ele fugiu Para o deserto E, aos oitenta anos Quando Moisés, um dia, assim, o rotineiro Ele estava apacentando Deus se manifestou ali E falou com ele ricamente Numa visão E um anjo do Senhor apareceu Num anjo Num ar dentro de uma fornada A sarça ardente Mas, ela não era consumida Mas, ela não era consumida E a mensagem diz Eu sou o seu Deus Do seu antepassado O Deus de Isaac O Deus de Abraão O Deus de Jacó Aí, Moisés cobriu o seu rosto Porque ele ficou com medo de olhar para Deus Foi Então, o Senhor disse a ele Eu tenho visto O meu povo que está sendo muito maltratado Tenho ouvido também o seu pedido O seu clamor Por causa dos seus feitores Estão muito sofrendo Mas, eu enviarei você para ali Ao Egito Que tira aquele meu povo E os israelites que estão sofrendo muito E Moisés, ele temeu Ficou com medo Foi mesmo De, assim, sentir incapaz Impropriado para essa missão E sem habilidades No entanto, Deus fortaleceu a fé de Moisés Foi mesmo Garantindo a sua presença O seu poder Os seus sinais E, por último, Moisés pediu Para que seu irmão Arão Fosse junto com ele Para falar com o faraó E Deus, ele permitiu Que ele e os dois fossem ali Até ao Egito Para falar com o faraó É exatamente isso, gente Mas, olha, Moisés Com medo Exatamente E ele expôs todo aquele medo Tudo que ele estava sentindo De frustração De ser incapaz Ele falou com quem? Com Deus E, às vezes, você está aí Passando por algo Pensando que não vai dar certo Que você é incapaz Com medo de algo Saiba que Deus está pronto a te ouvir Então, faça que nem Moisés Fale Conte tudo para o nosso Deus E ele vai te ouvir Vai te encorajar Para você não parar Para você prosseguir Que nem fez Moisés Moisés A poderosa libertação A partir, gente Do primeiro contato de Moisés com o faraó Deu-se um início de combate Entre o soberano do Egito E o soberano dos céus e da terra Faraó desafiou o poderio do Senhor Acreditam? Então, Deus começou a manifestar os seus sinais Na terra egípcia Gerando espanto e terror O conjunto de maravilhas Que o Senhor derramou naquela terra Ficou mundialmente conhecido como? Isso As dez pragas do Egito Que são Água convertida em sangue Depois as rãs Os piolhos Depois as moscas Depois as pragas dos animais Seis as úlceras Sete as saraivas Oito os gafanhotos Nove as trevas E a décima A morte dos primogênitos Gente, até lá na praga O faraó se mantinha firme na sua decisão De impedir Que o povo de Israel saísse E em momentos de muitos Assim, sofrimento Ele chamava Moisés E dizia Tá, eu autorizo Ah, mas aí todo o povo Se aprontava para partir Moisés orava para Deus E a praga cessava Mas o rei voltava Na sua decisão Então A décima praga Foi fatal Na noite determinada Todas as casas egípcias Foram atacadas Pela morte dos primogênitos A praga alcançou Até os animais dos egípcios E houve um grande lamento Em toda a terra Inclusive No palácio Visto que o filho Primogênito de faraó Faleceu Naquela mesma noite Tanto o faraó Como o povo egípcio E imploravam Para que o povo judeu Fosse embora É assim Que o nosso Deus Ele faz Não é de xter Mas olha só E como será Que aconteceu Tudo isso Na hora da Daquela parte Em que Deus Realiza ali Que foi a Páscoa A festa da libertação A data Dessa libertação É lógico Já estava marcada No calendário de Deus E Ela seria assim Inevitável Ah Mas aí Deus Instruiu Como organizar A celebração Da Páscoa Antes mesmo Da libertação Acontecer Os hebreus Estavam ainda Diante do não De faraó Quando Moisés Orientou o povo Quanto a maneira De se comemorar A Páscoa Os pães Sem fermentos As ervas amargas O comer apressado E assim Foi feito Quando o povo Foi liberto Cada um saiu Carregando sua comida Sem fermento E a Páscoa Começou a ser Um marco E a sua comemoração Acontece todos os anos Para que o povo Guardasse em memória E ensinasse A todas as gerações Seguintes Como Deus Libertou O povo judeu Do Egito O Deus Que nós servimos É um Deus Fiel Não é Tia Esther? Sim Tia Vanessa Ele Cumprirá Suas palavras Por causa Da sua fidelidade Então O nosso Deus No tempo certo Realiza E Cumpriu O que ele prometeu Para o povo de Israel Não foi Tia Esther? Sim E a Páscoa Hoje Não é um ovinho De Páscoa Que a gente comemora Tia Vanessa Não é só comer chocolate Não Até porque dá espinhas Mas qual que é o significado? É a libertação Do povo Retirado lá Do povo do Egito Tia Vanessa Exatamente A libertação A libertação Do povo de Israel Do Egito Daquele sofrimento Sabe? Diante de tudo Que a gente falou Hoje aqui Nós sabemos Que o nosso Deus É um Deus Libertador Ele nos livra Da mentira Da desobediência Do pecado Até porque Se realizarmos Tudo isso Coisas erradas Estaremos Presos Estaremos escravos Do pecado E o pecado Nós sabemos Que ele É uma prisão A paz De Deus Também E o pecado Deixa a gente Deixa a gente A gente ali Preso Escravizado E o nosso Deus Ele não quer Que nós sejamos Assim Como Moisés Foi ali Obediente Como tudo Tudo que Deus Cumpriu Ele realizou Através da Obediência Aprendemos Hoje Exatamente Seguimos aí Os passos De Moisés Que ele Sim Foi obediente Ele seguiu Ali as orientações Do nosso Deus Nosso Deus Ele foi Fiel E Foi Ali O grande Libertador Não se esqueça Que o nosso Deus É o Libertador Que Deus Abençoe A sua vida E Até No caso A próxima aula Não é Tia Esté Sim Tia Vanessa Que Deus Abençoe A todos A cada um